O W.E.B. é brabo e tá pronto pra sobrar O que geral já tá querendo muito mal Quer mexer, mexer com a tropa do Bala? Só pode tá maluco, quer mexer com o Salomão? Só pode tá maluco, vai! Vão a tropa do poder? Só pode tá maluco, vai! Quer mexer com a penha? Só pode tá maluco, pu 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 Deixa a tuba em dor nova e não mexe com o moço Cruzeiro complexo não mexe com o moço Vem fuder com o bonde todo, vem moleque tá gostoso Vem da puta que pariu e sarra neglo aqui de novo Essa é a tropa da penha, só moleque cinturudo Bate com a Glock na cintura dela, mostra aqui que é perigoso Sarra na chota dela com a granada no curso Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que falha os todos Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que falha os todos Mostra quando sai em mim com a Glock de rajada Mostra quando sai em mim com a Glock de rajada Bate com a Glock na cintura dela, mostra aqui que é perigoso Sarra na chota dela com a granada no curso Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que falha os todos Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que falha os todos Quem mexer com a tropa do Bala, só pode tá maluco Quem mexer com o Salomão, só pode tá maluco Vai, vai na tropa do Bonde, só pode tá maluco Vai, quem mexer com a Penha, só pode tá maluco Na chatuba é dor novo e não mexe com o moço Cruzeiro e complexo não mexe com o moço Vem fuder com o Bonde todo, vem moleque tá gostoso Vem da puta que pariu e sarra na Glock de novo Essa é a tropa da Penha, só moleque cinturudo Bate com a Glock na cintura dela, mostra aqui que é perigoso Sarra na chota dela com a granada no curso Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que falha os todos Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que falha os todos Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rajada Gótica, gótica, gótica na cintura dela, mostra aqui que é perigoso Sarra na chota dela com a granada no curso Sarra Glock de novo, vai na meiota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que faz gostoso Saragota de novo, vai na manhota de novo Ela é fã dos cinturudos, cara que faz gostoso